Vem comigo, família. Esse vídeo é a continuação do exercício 4. A gente já encontrou o x, que é 9, tá ok? E agora a gente vai encontrar o y, ok? É só pegar os segmentos que estão na mesma transversal. Quem está na mesma transversal? O y e o 8. Então, y está para 8, que é igual a... Se eu peguei o y, agora vou pegar o 10. O 10 está na mesma transversal que o 4. Então, 10 está para 4. Não é isso, família? Multiplica meios pelos extremos. y vezes 4 é 4y. Não é isso? Igual a 8 vezes 10. Não é isso? Então, fica 4y. 8 vezes 10 é 80. Então, y é igual a 80 dividido por 4. Porque o 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, 80 dividido por 4 é 20. É isso, família.